Senhor presidente, o PSB vai orientar não esse destaque, mas eu queria aproveitar esse minuto aqui para falar que hoje nós tivemos uma importante reunião que foi realizada pelo Conselho Nacional de Assistência Social. É a tricentenária reunião que foi feita do Conselho, onde foi debatido toda a conjuntura que nós estamos vivendo hoje do ponto de vista da vulnerabilidade social que nós estamos no país. Um conjunto de crises que está instalada e que tem consequências perversas, sobretudo para a população mais pobre do Brasil. Já são 20 milhões de miseráveis, 15 milhões de desempregados, uma inflação que está batendo aí a casa dos 10 dígitos nos últimos 12 meses, gasolina a 7 reais, bujão de gás a 130 reais e a proteção social do Brasil sem ter a devida tratamento responsável. O orçamento que foi destinado à proteção social, apenas um terço dele foi executado de 1,8 bi, apenas 600 milhões de reais foi executado. Então é muito importante que a gente tenha, da parte do governo federal, uma atenção sobretudo e os recursos necessários ao Sistema Único de Assistência Social.